Nenhum minuto mais Eu posso esperar Nenhum segundo mais Longe quero ficar Não consigo esquecer Tudo que eu olho faz lembrar você Mesmo se eu tentar Esquecer o teu olhar Meu coração não deixa Cada batida faz lembrar você Tudo que eu quero é estar com você Se uma estrela ver cair É você que eu peço Deus me deu você para mim É só você que eu quero Se uma estrela ver cair É você que eu peço Deus me deu você para mim É só você que eu quero Prometo te amar mesmo no temporal Prometo estar contigo até o final Prometo estar lá quando você precisar De alguém para conversar Prometo te amar em todas as manhãs Eu também te amar o ano inteiro Prometo escrever pra você mil canções Deus me deu você É só você para mim É só você que eu quero É só você que eu quero Se uma estrela ver cair É você que eu peço É você que eu peço Nem me deu você para mim É só você que eu quero Prometo te amar mesmo no temporal Prometo estar contigo até o final Prometo estar lá quando você precisa De alguém para conversar Prometo te amar em todas as manhãs E também te amar o ano inteiro Prometo escrever pra você mil canções Deus te amar em todas as manhãs Eu te prometo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.